Boas, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo da Matemática Simples. Hoje vamos mergulhar no universo das equações de primeiro grau. Mas antes vamos entender o que é uma equação. Vamos imaginar então que temos uma balança perfeitamente equilibrada. De um lado colocamos uma caixa misteriosa e do outro alguns pesos que nós conhecemos. O nosso objetivo vai ser descobrir o que há dentro da caixa para manter a balança equilibrada. No mundo da Matemática, essa caixa misteriosa é o que chamamos de incógnita e o processo de equilibrar a balança é semelhante ao que vamos fazer para resolver uma equação. De uma forma simples, uma equação é uma igualdade matemática que contém uma ou mais incógnitas. Quando falamos de equações de primeiro grau, estamos a lidar com equações que têm apenas incógnitas elevadas à primeira potência, ou seja, o expoente da incógnita é 1. Aos termos da equação que estão no primeiro lado da equação, vamos chamar de primeiro membro. E aos termos da equação que estão no segundo lado da igualdade, chamamos de segundo membro. As equações são expressões matemáticas que possuem um sinal de igualdade, indicando que duas expressões são equivalentes. Para as resolvermos, temos que seguir certas regras. Primeiro, vamos desembarassar parênteses caso existam. Segundo, vamos desembarassar os denominadores caso existam. Terceiro, vamos isolar a incógnita. Para isso, vamos juntar os termos com a incógnita num membro e os termos sem incógnitas no outro membro. E em quarto lugar, vamos simplificar ambos os lados da equação, aplicando operações inversas para desfazer as operações presentes na equação, como adição, subtração, multiplicação e divisão. É a mesma coisa que reduzir a equação à forma canónica. Para resolver uma equação de primeiro grau, o nosso objetivo é descobrir qual é o valor da incógnita que torna a igualdade verdadeira. No nosso exemplo, temos uma balança com um peso de 2 num lado e do outro lado um peso de 7. Para equilibrarmos a balança, queremos então descobrir o valor de x, a incógnita, que torna esta igualdade numa expressão verdadeira. Ou seja, um determinado número x mais 2 vai dar 7. x mais 2 igual a 7. Como vamos fazer então para encontrar o valor de x? Neste exemplo, não temos nem parênteses nem denominadores. Por isso, primeiro precisamos isolar a incógnita x de um lado da igualdade. Vamos olhar para o membro que tem o x e vemos que o x está a ser somado com mais 2. Para ele ficar isolado, temos que tirar o 2 de lá. Por isso, vamos subtrair 2 ao 2. 2 menos 2 é 0. E ficamos com o x isolado de um lado. Mas isso fez com que a nossa balança ficasse desequilibrada. Para voltarmos a equilibrar, temos que fazer o mesmo ao segundo membro. Ou seja, se subtraímos 2 ao primeiro membro, temos que subtrair 2 ao segundo membro. E ao fazermos isso, ficamos com x mais 2 menos 2 igual a 7 menos 2. O que significa que x é igual a 5. Na prática, passamos o 2 que estava a somar no primeiro membro para o segundo membro a subtrair. Mudamos o sinal da operação quando se passa de um membro para o outro. Se estava a somar, passa a subtrair. Se estivesse a multiplicar, passava a dividir e por aí fora. Finalmente, verificamos a nossa solução substituindo o valor de x na equação original para garantir que a igualdade se mantém. Ou seja, substituindo x por 5, temos que 5 mais 2 é igual a 7, o que confirma que a nossa solução está correta. E aí está, resolver uma equação de 1º grau é como desmendar um mistério onde o nosso objetivo é encontrar o valor da incógnita que equilibra a balança da igualdade matemática. Lembra de praticar com diferentes tipos de equações para aprimorar as suas habilidades. Até a breve. Um abraço e obrigado.